E vocês viram que a Bienal está sendo acusada de falta de representatividade preta na curadoria lá das mesas? Eu fiz um reel sobre isso lá no meu Instagram, mas eu acho que seria legal a gente falar aqui mais aprofundado, porque a Flayv foi vítima, de certa forma, da curadoria da Bienal de São Paulo desse ano. A Publish News soltou esse post aqui. E com investimento de R$ 36,5 milhões, Bienal do Livro de São Paulo apresenta programação com foco na diversidade. Eu achei esse valor aqui bem baixo, tá? Bem baixo. Por que eu achei baixo? Muitas vezes alguém que vai expor na Bienal, gasta num stand, um stand de 100 metros quadrados, você vai gastar só para ter o stand, mais a montagem desse stand, de 100 metros quadrados, que é um stand médio, não é um stand gigantesco, é um stand médio, você vai gastar em torno de R$ 250 mil, só para o stand existir. O gasto completo dessa editora deve estar em torno dos R$ 500 mil, tá? Em torno disso aí. Tem quantos expositores, ó, aqui tá dizendo, se eu não me engano. Cara, não tá tendo aqui, não tá tendo aqui os expositores, mas se eu não me engano são 70 e poucos expositores, algo assim. Esse investimento aí é para um stand de 100 metros quadrados. Tem editoras que têm stands de 500 metros quadrados, que vão gastar coisa de R$ 1.200.000, R$ 1.500.000, R$ 1.500.000, para ter um stand de 500 metros quadrados. A Flyve tem um stand de 30 metros quadrados, e o nosso investimento previsto para a Bienal é de R$ 100.000, e a gente tem um stand pequenininho. O que eu quero dizer com isso? Se tem 70 e poucos expositores, tem expositor gastando milhões na Bienal, tem até editoras pequenas, que nem a Flyve, vão gastar R$ 100.000.000, quando você soma tudo, tá tipo assim, eu acho o valor de R$ 36.000.000 baixíssimo. Baixíssimo mesmo. A minha expectativa é que fosse um investimento muito maior. Mesmo porque na minha cabeça o tanto de dinheiro que é gerado pelos expositores, pelos patrocinadores, entendeu? Tem isso. Pelos ingressos da Bienal, que são caríssimos. Eu esperava um investimento muito maior. Muito, muito maior. Doideira, né? Doideira. Não sei se vocês também têm essa percepção. Muita gente olha para R$ 36.000.000 e acha que é um dinheiro descomunal. Mas como eu estou lá pagando para expor e vendo os patrocinadores e vendo como as coisas funcionam, eu achei pouco. Mas não é nem esse o assunto, né? Publicaram aqui. Aí, pô, esse valor aqui, Bienal do Livro de São Paulo, apresenta programação com foco na diversidade. Aí é aqui que foi o erro, mano. Porque a programação, ela até pode ter foco na diversidade. Mas os internautas não gostaram muito. Olha aqui, ó. O Herói Literário, ele postou só um nojinho, né? O Felu IZJR aí falou que... Tão diversa que recusou diversos influencers por serem pequenos e apostou nos Star Talents grande. Diversidade nota mil. Isso é verdade, mas não é sobre a programação, né? Isso aqui. E aí aqui já vem uma questão. Ué, e por que a escolha de influenciadores oficiais não teve uma escolha mais diversa? Caramba, o pessoal está criticando os influenciadores. Mas aqui já não é sobre os influenciadores, né? A diversidade na curadoria também seria bem-vinda. Muito bem-vinda. Necessária. Falou aí o tomo literário. Eu acho que aqui é o principal ponto dessa discussão. Que a curadoria, por si só, ela não estava muito diversa, né? A Preta Poesia falou, uau, pela foto, vejo grande diversidade. A curadoria da Bienal, ela realmente, na minha opinião aí, faltou um pouquinho de diversidade, né? A Bienal está soltando... Peraí, o que é isso aqui? Tudo bem? Quero fazer um convite muito especial para vocês. No dia 11 de setembro, estaremos juntos na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Muitas pessoas podem estar falando assim, pô, Lucas, o Leonardo, o Leonardo do... Não sei quem lá é Leonardo. Anunciando o rolê da Bienal. Isso não é meio nada a ver? Pior que não, mano, porque ele é autor. Ele é autor... Ele é autor... Nossa, da Novo Século? Puta vida, Leonardo, você não... Não vou falar nada, não. Mas ele é um dos caras que mais patrocina, investe em... Cultura e literatura lá na região onde ele mora. Então eu não vou criticar, não. Não é aquelas doideiras. Mas a Bienal está passando por diversas polêmicas, tá? Teve BO aí com as senhas, ó. A busca pela retirada de senhas para a Bienal superou as nossas expectativas e o site está sofrendo uma instabilidade. O pessoal estava puto aí porque a Bienal não estava aguentando pegar as senhas. Aí teve um monte de galera falando sobre. Mas a programação está aqui, ó. Eles estão soltando dessa forma. Tipo, dá pra ver... Os dois primeiros que aparecem nesse post aqui são pessoas pretas. Então, pô... É... Aqui, ó. A Conceição é variz, pelo amor de Deus, né, mano? Então, assim, tem diversidade? Tem. Tem diversidade, sim, na programação. Claramente tem diversidade. Mas eu não posso fingir pra vocês que eu não fiquei um pouco chateado. Porque olha quantos anúncios tem de participantes. Tá vendo quanta gente tem anunciada? Essa menina aqui foi anunciada duas vezes ou eu tô louco? Tô louco, será? Tô louco, não. A menina foi anunciada duas vezes, mano. Que isso, gente. Ó, a Hayley Kyoko. Que alguém sabe o que é? Uma é a Hayley Kyoko. Ah, ela é gringa. Tá. Mas, assim, eu senti uma faltinha de qualquer autor da Flyve. Da minha editora. Por quê? Porque a Flyve, ela é expositora do evento. A gente indicou pro evento, se eu não me engano, foram quase dez pessoas, pouca gente, de propósito. Pra quê? Pra não encher os curadores de trabalho. Porque a Bienal falou, temos mais de 500 indicações pras mesas dos expositores que estão pagando pra expor os livros, né? E a gente vai se esforçar pra privilegiar todas as editoras. Tentar encaixar o máximo de pessoas possível, né? E tal. Então, nesse momento, qual que foi a minha concepção? Pô, legal. A Flyve é uma editora pequena? É uma editora pequena. A gente tá indo pra lá de graça? Não. Tá gastando uma grana. É um investimento que pra Flyve é muito caro. Pra as editoras pequenas, estar na Bienal não é um sonho. É uma dívida. É muito caro. Eu falo abertamente pra vocês o tempo inteiro. Só o chão da Bienal custa, em média, todas as Bienais, tá? As de São Paulo e do Rio. Em média, é mais de mil reais por metro quadrado. O chão, o chão, sem nada, é mais de mil reais o metro quadrado. Então, você estar na Bienal com uma editora independente, que foca em livros brasileiros, que como a Tice, que trabalha lá com a gente, falou, tem uma diversidade absurda, é você comprometer boa parte do seu faturamento no ano. A Bienal corresponde a 10%. Na verdade, a Bienal tem um custo pra nós do tamanho de 10% do faturamento da editora no ano. Não é do lucro. É do faturamento da editora no ano. E por que a gente continua indo? Porque, por mais que a Bienal custe tão caro, ela ajuda a gente a se colocar num patamar maior, conhecer mais gente e pessoas conhecerem os nossos livros. E, cara, pro Rio, a gente fez uma aposta, que eu não posso revelar ainda, mas a gente fez uma aposta muito arriscada, que se essa Bienal de São Paulo não for boa, talvez a gente volte atrás nessa aposta que a gente fez pro Rio. Mas a gente vai pro Rio, tá? A gente vai pro Rio ano que vem. Tanto que, inclusive, tem novidades incríveis do Rio que eu não posso falar nada, não posso revelar, mas eu falar sobre esse assunto já abriu portas pra Flive, pra Bienal do Rio. Porque no Rio a gente conseguiu ser muito mais abraçado, a gente conseguiu ter mais espaço, mais voz lá dentro. Em São Paulo, a equipe lá da empresa que organiza a Bienal, ela nunca tratou nenhum membro da editora mal. Na verdade, eles são profissionalíssimos. Nunca tive grandes problemas. A gente teve um probleminha, que, inclusive, pode ter impactado nisso, inclusive, na escolha da curadoria. Que, quando a gente preencheu o formulário da Bienal, nós colocamos os dados da editora todos certinhos. Mas alguém lá dentro achou que o nosso e-mail tava muito sem graça. E decidiu mudar ele. E aí, o meu e-mail, era o meu e-mail que tava lá, eles tiraram o .br e aí ficaram usando só um .com. E eles enviaram um boleto pra gente pagar nesse e-mail que nunca chegou e eles nunca se deram o trabalho de olhar o... Ah, esse e-mail aqui nunca chegou neles. Será que é bom a gente avisar que tem boleto pra pagar? Não. Eles esperaram acumular boletos não pagos até o ponto de eles ameaçarem a gente não participar da Bienal. Eu fui pego de surpresa. Como que eles ameaçaram a gente? Por WhatsApp. Por quê? Porque eles tinham o meu WhatsApp. Eu tava no grupo da Bienal, eles tinham o meu contato, é a minha segunda Bienal com essa galera. Então, as pessoas que estão na organização já me conhecem. Quer dizer, sabem quem eu sou, né? Não é que são amigos meus, mas sabem quem eu sou. Draco, não dá pra brincar com isso, não. E aí eu fiquei muito surpreso e falei, pô, pelo amor de Deus, mano. Eu não recebi boleto nenhum. Aí a gente enviou aqui os prints. Aí os prints estavam lá com o endereço de e-mail errado. Aí eu falei, o endereço de e-mail tá errado? Ah, mas a gente tá usando o que você cadastrou. Eu pedi, ah, é, me manda a ficha aí. Na ficha estava o e-mail certo. E aí, isso se repetiu várias vezes, tá? Ih, o Draco tá querendo derrubar a minha luz. Draco, vem cá, Luz. Vem cá, Draco. Não fica aí, não. Você tá querendo acabar com a live. Vem cá. Estagiário da editora tá aqui, ó. Calma, calma, calma. Pronto, você tá na live. Eles tentaram me enviar vários e-mails errados. Vários, 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 vários. E eu perdi muita comunicação da editora por causa disso, sabe? E-mails de convite pra evento, de encontro, de meet and greet e tal. Aí, eu comecei a... E eu pedi várias vezes. Gente, pelo amor de Deus, corrija meu e-mail. E eu marcava todos os e-mails que eu tinha da empresa lá, que tá organizando a Bienal. Todos, todos, todos. E eles, não, a gente vai atualizar, a gente vai atualizar. E nada de atualizar. Volta e meia, eu descobria que tinha e-mails sendo enviados, que eu deveria estar ciente e que não estavam chegando pro meu e-mail. E aí, eu ficava sabendo das coisas pelo grupo de WhatsApp, que tem todos os expositores e eu tô lá. Só que o grupo de WhatsApp, ele não vai. Ninguém vai lá falar, Oi, editora Flive, nós selecionamos esse, esse e esse autor pra participar das mesas. Manda aqui pra gente as fotos e tal. Não, eles não iam fazer isso. No WhatsApp, ninguém nunca me chamou. E eu questionei sobre a curadoria, que eles me disseram que ainda tava em análise, que eles iam informar por e-mail. E eles nunca me informaram nada. Então, eu nem sei, cara. Às vezes, eles até selecionaram alguém da editora, mas eles insistiram em usar o e-mail errado. Eu só quero demonstrar pra vocês que editoras como a Flive, editoras independentes, elas estão realmente na base da cadeia alimentar. E é o meu trabalho não mudar isso. Porque, honestamente, gente, vai mudar. A gente pode esperar que os eventos literários passem a privilegiar mais editoras e autores pequenos do que grandes? Privilegiar uma editora que tem um estande de 30 metros ao invés de uma de que tem 500? Cara, claro que não. Claro que não. E eu não sou bobo de pensar algo diferente. Claro que não. Então, o meu trabalho é que a Flive se torne relevante. Porque eu sei que eu não posso depender do resto. Mas eu preciso deixar pra vocês essa mensagem, esse ensinamento, porque em 2022, a gente estava aqui na Bienal de São Paulo com uma mesinha, sem a menor expectativa de ter espaço em palestra nem nada do tipo. Dividindo o estande com três editoras. Nós e mais duas, né? Em 2023, a gente foi pro Rio pela primeira vez com um estande próprio, com montagem padrão. Também não tinha expectativa nenhuma de ter um espaço em mesa. Nenhuma. Mas agora em 2024, a gente tem estrutura, a gente tem uma equipe grande. Nós temos autores com muita relevância. E eu realmente acreditei que a gente ia ter pelo menos um autor ou autora entre as dezenas, talvez centenas de pessoas que vão falar em algum palco em algum momento na Bienal. E não aconteceu. E isso me deixou... decepcionado. Eu sou um expositor dentre algumas dezenas. Como eu tenho centenas de autores que estão dentro do meu alcance, eu entendo que lidar com volume é algo que você não consegue agradar a todo mundo. Então eu passo um paninho, sabe? Tipo assim, ok, a Flyve não é relevante o suficiente, não chama a atenção suficiente da empresa, da Bienal, para a gente ter esse espaço. Vamos ter que trabalhar para mudar isso. Mas eu gostaria que, pô, pelo menos um. Eu acho que era uma... Sabe aquela... aquele aperto de mão de honra, beleza, eu vou botar aqui para acompanhar das letras, eu vou meter 15 expositores. 15 pessoas em palco. Mas, pô, essa galera pequena, pelo menos um, para eles poderem dizer que eles têm alguém que vai estar num palco da Bienal. Isso eu acho que... Aí eu acho que faltou diversidade, com certeza, na programação da Bienal. em dar espaço para as editoras emergentes. Principalmente, quem como a Flyve está mostrando um bom trabalho constante. Desde 2018, a gente está aí vivo, saudável, publicando só autor brasileiro e focando em transformar o mercado num lugar melhor. Tem várias editoras que estão no mesmo caminho, no mesmo barco que a gente. Eu acho que todo mundo ali merecia pelo menos um pouquinho de espaço. Pelo menos um pouquinho. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Lembrando, rapaziada, deixar o seu like, né? Deixe um like aí no canal, por favor. E quem não está inscrito ainda, se inscreva. Quem está pensando em virar membro, considere virar membro.